A CIDADE NO BRASIL Nasce pobre, mas não nasce otário Eu é que não caio no ponto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada E chega com respeito na minha quebrada Eu não vim pra me explicar Eu vim pra confundir Eu não vim pra me explicar Vem cá se eu cê mané, eu vou te dar um escular Sua atitude é de playboy, porque sua vida é muito fácil Vencer na vida, no mundão, é pra quem tem coragem Um dia eu levo ela pra ver o pôr do sol da lanche Dá uma inatividade Dá uma inatividade Dá uma inatividade Basta que vem no surf Basta que vem no skate Basta que vem no coração Basta que vem na mente Basta que vem no surf Basta que vem no skate Basta que vem no coração Não, basta que vim da mente, eles são gente Mas não são gente como a gente, eles são gente Mas não são gente como a gente Me estilo de vida, liberta minha mente Completamente louco, mas um louco consciente E vocês, vão fazer barulho aí? Tamo aí na atividade Tamo aí na atividade Agora sei, o quanto é precioso o nosso tempo A gente tem que dar valor, certas coisas não tem preço O fato é que a gente tem que se preservar Viver intensamente com a cabeça num lugar Não, eu não me sinto mal Eu sobrevivo a todo lixo, todo ódio Com amor, eu dou valor pras coisas simples Eu dou valor pras coisas simples, eu Não, eu não me sinto mal Eu quero mais aqueles queimem na fogueira das vaidades Eu dou valor pras coisas simples Eu dou valor pras coisas simples, eu Mas me diz então, que na vida posso ter Como o mundo deve ser, com a valida do nosso sistema Que digital, que na vida posso ter Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer problema Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no conto do ligário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada E chega com respeito, como é que é, rapaziada? Tamo aí na atividade Tamo aí na atividade Firme e forte Tamo aí na atividade Basta que vem do surf Basta que vem do skate Basta que vem do coração Basta que vem na mente Basta que vem do surf Basta que vem do skate Basta que vem do coração Basta que vem na mente Eles são gente Mas não são gente como a gente Eles são gente Mas não são gente como a gente Meu filho de vida liberta minha mente Eu sou completamente louco, mas um louco consciente Quem quer te alembrar é faz barulho e fortalece Imunidade musical, porque a música é assim Tem começo, mas não tem fim A música se escreve com S só, mas é tocada com 3 Swing, sabedoria e sinceridade